Graça e paz, juventude, graça e paz a você que está me assistindo. Desde já eu gostaria de estar agradecendo pela oportunidade que você está me dando. Que você possa ser abençoado através desse vídeo que estamos gravando e que você possa estar compartilhando ele na sua rede social para que os teus amigos possam conhecer. Eu gostaria de estar trazendo uma palavra, uma mensagem rápida, rápida, uma reflexão para a juventude, para você que é jovem, para você que está me assistindo. Eu vou estar utilizando um baralho. Você pode estar me perguntando, poxa, o que você está fazendo com o baralho? Queridos, muitas das vezes nós nos sentimos dentro de um jogo. E dentro desse jogo nós somos levados da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, para cima e para baixo. Nós somos levados para vários lugares, certo? Muitas das vezes nós escutamos aquela famosa frase, poxa, estou me sentindo como uma carta fora do baralho. Estou me sentindo excluído, estou me sentindo deixado ou estou me sentindo distanciado. Não é aqui que eu gostaria de estar, né? Eu tenho certeza que você um dia disse isso ou você escutou isso, certo? Mas eu gostaria de estar convidando você a participar de um jogo, como diz aquele filme muito conhecido. Você está disposto a participar desse jogo? Pois bem, eu gostaria de estar te convidando a participar. Nesse baralho é dessa forma, queridos. Pertence um baralho normal, igualzinho ao que você compra na padaria, todos os nikes, ok? Todos os nikes não tem carta marcada, não tem nada, 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 ok? Nada, nada. E o que eu quero estar dizendo com isso, queridos? Dentro desse jogo, muitas das vezes nós temos sonhos, temos propósitos, né? Estamos diante de pessoas, de cartas, que muitas das vezes são diferentes da gente, né? Tem valores diferentes, tem pensamentos, sonhos diferentes. Mas eu gostaria de estar falando algo com você, ok? Eu vou estar abrindo isso aqui, esse leque, dentro desse jogo, na qual eu e você estamos dentro dele, certo? Pessoas estão ao nosso redor. A pessoa que está gravando esse vídeo junto comigo, ele vai estar escolhendo uma carta. Preste muito bem atenção na carta na qual ele vai estar retirando. Muito bem isso, ok? Grave muito bem essa carta, esse nike, grave muito bem. Essa carta está simbolizando eu e você, certo? E muitas das vezes você está se sentindo assim, uma carta fora do baralho. Mas eu gostaria de dizer que aí não é o seu lugar. Você não é mais uma carta fora do baralho, ok? Queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas das vezes, uma das áreas que mais afeta os jovens é a autoestima dele, é a vida sentimental. Ele acaba se sentindo uma pessoa excluída, né? Na sua vida sentimental, na sua vida material, na sua vida na sua casa, com seus pais, com as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas acabam excluindo, né? Porque ele é assim, porque ele é assado. Pessoas nos deixam, pessoas nos abandonam, né? Pessoas se esquecem de nós. E muitas das vezes nós nos sentimos como uma carta fora do baralho, certo? Mas a Bíblia fala assim, que pode um pai ou uma mãe se esquecer do teu filho, mas eu, Senhor, jamais, preste atenção, jamais esquecerei de você. Hoje pode ser um daqueles dias que você está se sentindo sozinho. Pode ser um daqueles dias que você precisava de um abraço, você não está tendo. Você está se sentindo uma carta fora do baralho. Com isso, querido, se você prestar bem atenção, vou continuar embaralhando. Pode estar passando um monte de coisa na sua vida. Muito problema pode estar acontecendo. Muitas dificuldades possam estar chegando até você, na sua casa, diante da sua família. Pessoas podem ter te rejeitado, ter te deixado, ter te abandonado. Mas existe um Deus que não se esqueceu de você. Que ainda que tudo esteja dando errado, ainda que dentro desse jogo tudo comece a dar errado, querido, tudo não caminhe para a frente, existe um Deus que lembrou de mim e de você, e você não é mais a carta fora do baralho, ok? Preste atenção, você não é mais essa carta fora do baralho. Existe um Deus que dentro desse jogo lembrou de mim e de você, certo? Existe um Deus que te ama, ele tem um plano na sua vida e quer mudar a sua história, tá ok? Queridos, que você possa compartilhar esse vídeo e que esse vídeo possa ter falado ao teu coração, certo? Existem pessoas que podem ter esquecido de você, ter te deixado, te ignorado. Mas existe um Deus que te ama e tem propósito na sua vida. Ainda que as pessoas te abandonem, existe um Deus que se lembra de você. E hoje, nesse dia, ele quer mudar a sua história. A partir do momento que você permitir, ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Um dia eu me senti assim, uma carta fora do baralho, totalmente distante, achava que estava esquecido. Mas existia um Deus que lembrou de mim e hoje ele lembrou de você. E ele quer mudar a sua história. Compartilhe esse vídeo, repasse para os seus amigos, acesse também www.nemp12.com.br. Nós temos vídeos, nós temos fotos, conheça um pouco do nosso trabalho. E você pode estar acessando através também do YouTube, através do Facebook, ou conhecendo o nosso trabalho. Todo sábado, às 8 horas da noite, temos rede de jovens. Venha nos conhecer, venha ser parte mesmo desse jogo. Queridos, que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Conte conosco. Queremos te ajudar. Seja você um Jesus Freak, um louco por Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja apaixonado por Cristo. Porque somente Ele pode te fazer mais que o vitorioso. A Bíblia diz assim, preste atenção, que em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Dentro deste jogo, se você estiver junto com Ele, meu irmão, você é vencedor. Agora, se você estiver sem Ele, o seu resultado não será tão positivo. Que Deus abençoe. Um beijo no teu coração. Espero ter te ajudado. E até a próxima, num próximo vídeo. Amamos você. Conte o que precisar da gente e estamos à sua disposição. Um beijo no teu coração. Shalom, shalom. Fique na paz. Se você foi tocado de alguma maneira por este vídeo, ajude a Palavra de Deus chegar mais longe. Compartilhe, clique em gostei e se inscreva no canal da Inepidose no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. How great, how great is our God. Age to age He stands. And time is in His hand. Beginning and the end. Obrigado por assistir